Mensagem do Arcanjo Sandalfon para o dia 8 de novembro de 2019, canalizada pela Médium Bruna Barros Solidão Eu, Arcanjo Sandalfon, venho hoje dizer-vos que muitas pessoas no mundo se encontram sozinhas e se sentem sozinhas. Elas vivem uma solidão não saudável. Muitas não podem estar com a família por terem sido abandonadas, pela família estar longe ou outros motivos. Muitas estão em orfanatos, lares, instituições e até mesmo em casas ou nas ruas. Vocês podem fazer a diferença na vida dessas pessoas, fazendo-lhes uma visita, convidando-lhes para irem à vossa casa ou então tirando apenas um tempinho para conversar com elas, porque as pessoas mais próximas a vós podem viver na solidão e vocês nem se a perceberem. Por exemplo, vizinhos, amigos, parentes ou até mesmo desconhecidos vivem na solidão. Estejam com essas pessoas o tempo que puderem, mesmo que seja pouco tempo, porque esse pouco tempo de companhia e conversa fará toda a diferença na vida dessas pessoas. Vocês lhes deixarão mais felizes. Quem vive na solidão fica deprimido, melancólico, sem ânimo e vontade de viver. Chega até a ter depressão. Por isso, transmitam amor e carinho ao conversarem com essas pessoas. Terem um tempo do vosso dia ou quando for possível para lhes dizer um olá e conversar um pouco com elas. Saibam que ao fazerem isto, as pessoas solitárias se sentirão entre os vivos, os encarnados e não entre os desencarnados. Elas se sentirão vivas, visíveis e notadas, o que é muito importante. Mesmo que a pessoa solitária com quem falarem não vos diga nada nem agradeça, saibam que ela se sentirá eternamente grata pelo vosso gesto com ela. Lembre-se que nem sempre a ajuda ao próximo envolve algo material. Muitas vezes é até mais simples do que pensam. Pensem em vós, mas pensem também nos outros. A ajuda que os oferecem de bom agrado ao vosso próximo poderá-vos ser retribuída por outra pessoa mais à frente na vida. Se vocês vivem na solidão, tentem socializar mais. Saibam que, portanto, criarem novas amizades. Juntem-se a um grupo ou grupos de algo em comum convosco, seja o gosto pela culinária, a arte, música, dança, desporto, leitura, moda ou outra coisa qualquer. Torna-se mais fácil para vós fazer uma conversa com uma pessoa com quem querem criar uma amizade, se vocês e ela tiverem um gosto em comum. Aquilo que vocês gostam pode ser o tema da conversa. Não sintam medo, porque o medo é um sentimento que vos coloca numa frequência vibracional baixa. E, ao estarem numa frequência baixa, ficam em sintonia com coisas não agradáveis, como espíritos inferiores e situações dolorosas com perdas, problemas e tudo mais. E, por essa razão, devem tentar-se manter numa frequência elevada. Não tenham medo do futuro, porque o futuro será o resultado daquilo que estão fazendo hoje. Se hoje plantarem boas sementes, no futuro irão colher bons frutos. Vivam o agora, pois o passado já passou e o futuro ainda está por vir. O presente é o único momento que podem realmente viver. É no presente que podem ressignificar o vosso passado, ser felizes e criar um futuro promissor para vós. Tenham cuidado para não caírem em armadilhas e ilusões do vosso ego. Muitas vezes vocês caem e nem se apercebem. Essas armadilhas passam despercebidas. E são, por exemplo, o hábito de procrastinar, criticar, se reconfortar, entre aspas, através da compulsão alimentar, grande exigência consigo própria e com os outros, etc. Estas e outras armadilhas do vosso ego podem passar despercebidas. Por isso, estejam atentos e, de vez em quando, parem um pouco para fazer uma autoanálise para perceber o que é que podem mudar ou alterar no vosso comportamento para melhor. Nem sempre é fácil. Ela está cheia de desafios. Aprendam a lidar com esses desafios porque, se desistirem de continuar em frente, todo o esforço que fizeram para chegar até onde estão agora será em vão. Desistir não deve de ser uma opção. Se desistirem, a vossa missão ficará abortada, o que irá gerar sérias consequências. Lembrei-se que já ultrapassaram coisas que pareciam realmente impossíveis de ultrapassar e, se não tivessem passado por tudo aquilo que passaram, não seriam hoje quem são. Não tremo nada porque Deus está convosco. Lembrem-se sempre da seguinte passagem da Bíblia. Ainda que eu caminhe pelo vale das sombras, eu nada temerei, pois o Senhor está comigo. A vida é uma dádiva que Deus vos deu. Aproveitem-na. Se se sentem sós, não só se juntem a grupos com quem tenham algo em comum, como também façam voluntariado. Ao serem voluntários, estarão a fazer um dois em um, enquanto socializam e fazem novas amizades, também contribuem para o bem maior. Por isso, sejam voluntários em causas nobres. Vocês não têm que fazer voluntariado todos os dias. Podem fazer uma ou duas vezes por semana ou quando puderem. E até podem fazê-lo sem se associarem a nenhuma causa ou instituição. Podem praticar o bem, ser trabalhadores da luz. Pratiquem a caridade sempre que puderem, quer seja na rua ou em qualquer outro sítio. Existem muitas pessoas carenciadas, por isso não faltam pessoas para vocês ajudarem e também para serem vossas amigas. Não fiquem tristes se se depararem com pessoas egoístas, arrogantes e antipáticas. Lembrem-se que existem pessoas assim no mundo, já que todas as pessoas são diferentes e cada uma está num nível de evolução espiritual diferente. Enviem amor e luz para essas pessoas em pensamento e tentem elevar a vossa frequência para poderem atrair pessoas mais simpáticas, amáveis e delicadas. Sejam bons amigos para que possam atrair bons amigos. Não exijam dos outros aquilo que eles não vos podem dar e respeitem sempre as suas escolhas e atitudes porque cada um tem livre arbítrio. Espero que esta mensagem vos tenha ajudado. Volto em breve. Arcanjo Sandalfon